E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade, estamos de volta, sim, por que estamos de volta? Porque a brutalidade nunca para, este é o terceiro ou quarto episódio, não me recorda ao certo. E eu sei que no último episódio, nós corremos atrás aqui de um pouco de tecnologia, principalmente porque a gente precisa do... Cadê? Command Modules... Isso, nós precisamos dessa tecnologia, que é para iniciar algumas coisas automatizadas, para a gente executar ações gastando menos tempo. Outra coisa é o seguinte, nós fizemos o nosso foguetinho de... Nosso foguetinho não, nosso... Vamos ver aqui os nossos contratos aqui. Nós temos um contrato que é para pegar experimentos e um outro contrato aqui que é para fazer algo on-site. Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês como é que é esses contratos on-site. Contrato on-site é tranquilo de fazer. Então, olha só, a gente pega aqui... Experimental AudioCast, sim, esse cara aqui. Teste RT10 Hummer, SolidFuel, LaunchSite. Não é não? Aqui no LaunchSite. Tá, então o que a gente faz? Simplesmente bota o Command Pod... Acabei de ver, acabei de esquecer. O RT10 Hummer... Pega ele, bota ele aqui... A gente vem aqui no Truster Limit, bota para zero... E testa. Sim, simples assim. Quando a gente lançar esse cara aqui, ele não vai ter como fazer nada. Ele não vai subir, não vai descer. Ó, lançamos, ó. Pronto, testou. Já matamos o contrato, ó. Ó, o contrato... Feito. Recover Vessel, acabou. Você vê que esse é um contrato que... É... Dá para a gente uma série de... De... Vantagens, mas ele é meio chato de fazer, né? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de contrato. Bom, vamos tentar preparar um foguete aqui para tentar chegar na órbita da Lua? Mas a gente consegue. Vamos jogar fora esse mano aqui. Ah... Cadê... Aerodinâmica... Red Shield, claro. Ok, nós precisamos voltar para a Terra. Utilitário. Eu ainda estou lembrando como é que fica as posições, porque a gente está jogando sem montoeiro de mod. Então, eu estava muito acostumado com os outros mods. Bom, beleza. Estrutural. Vamos botar um Decoupler aqui. Ok, é isso aí. Decoupler. É... Vamos botar aqui combustível. Um tanquezinho de 400. Swivel. Um Terrier, claro. O espaço Terrier é... Aqui, né? Vácuo. No vácuo. Atmosfera não. Mas no vácuo. Ele é fantástico o Terrier. Você vê que ele já está dando para a gente aí... 570 Delta V. O que é... O que é... Lichoso. Mas não para o que a gente precisa fazer, né? Vamos botar outro Stack Decoupler. Ok. Isso aqui é para espaço apenas, tá pessoal? Stack Decoupler. Agora vamos pegar um combustívelzinho aí de 800. E vamos botar uma End, uma Swivel. Bom, não dá. Para chegar no espaço você precisa de 2500 Delta V. Nós estamos aqui com 1300, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar mais um tanque. Vamos ver. Aí, 2674 Delta V. Total. Agora dá. Agora dá para chegar no espaço. Está bem no limite do limite, entendeu? Literalmente no limite do limite. Nós estamos aí com 14 toneladas. É um foguetinho bem suave na nave, entendeu? Mas a gente vai colocar algumas outras coisas. Por exemplo, vou tirar aqui. Vou fazer isso aqui. E vamos botar um Science Junior. Cadê? Ah, caceta. Cadê o Science Junior? Vamos botar um Science Junior. Olha como o Science Junior é grande, tá vendo? Science Junior. Ah, 2593. Então a gente está muito na Berlinda. E como a gente ainda tem que botar mais algumas coisas, não vai virar não. É, está certinho aqui. Bom, vamos lá. Ah, vamos botar um telescópio. Telescópio? Vou botar um telescópio aqui, mas ficou horrível esse telescópio aqui. Vou botar ele aqui assim. É ruim, né? Ele traz muito drag esse negócio. O arrasto aumenta muito. Bom, bateria. A gente precisa de bateria. Acontece que... Nós temos quase nada de bateria. Bom, quanto que a gente tem de live suporte aqui? Hum, nada. Linger can. Vamos ver. Esse comandipod aqui, ele não... Não traz comida pra gente, tá? Então... Não que talvez seja necessário, né? Talvez não seja necessário. Live suporte tank. Aqui, ó. É, eu não acho que vai ser necessário não, viu? Na boa. A gente não vai ficar orbitando, né? Nós só vamos lá e vamos voltar, então... A gente vai orbitar e vai voltar. Então, não tem por que ter live suporte, não. Hum, cadê? Vim aqui na aerodinâmica. Vou botar uns winglets aqui. Aqui. Tá. E vamos botar uns winglets aqui também. A gente tem que ficar sempre de olho na nossa contagem de partes e de peso, né? Bom. Aqui. Nós temos um... Altimeter Action. Vamos desligar aqui. Que nós vamos colocar esse cara aqui, ó. Esse altimeter, ele vai funcionar o seguinte. Action Group. Action Group 1. Depois eu vou mostrar aqui. O que a gente vai... Espera aí, vamos configurar antes. Deixa eu ver se eu tenho paraquedas radial. Tem. A gente tem. Tem. Ok. Paraquedas radial. Ok. Ah, a gente tem que fazer os upgrades para ter os Action Group. Bom, não vai rolar ainda, por enquanto. Pois a gente faz isso. A gente vai perder esse... Esse pedaço aqui, por enquanto. Bom, vamos voltar aqui para a ciência. Vamos botar um bip. Vamos botar um termômetro. Opa, não. Dois bip não, mano. Um bip só. Uma antena de comunicação. O que é esse Detection Array aqui? Ah, Carbonite. A gente não vai fazer pesquisa. Vamos colocar aqui no mesmo espaço aqui o... Esse mano aqui. Aproveitar o drag ali. Bom. Mystery Go aqui. Mystery Go aqui. Tem que estar pesado desse lado aqui, hein. Bom. Bom, 2300. A gente não chega na lua com esse peso. Então, o que a gente faz aqui? Bota uns... Uns Decouplers aqui, ó. E bota uns Hummer. Deixa eu ver se a gente vai ter espaço aqui. Acho que não. Acho que vai ficar pesado. Deixa eu ver. Não. Ficou não. Ok. Foguete. Solta aqui. Depois... Depois solta aqui. Foguete aqui. Vamos testar. 2.954. 2.954. Hum. Vamos salvar esse aqui. Esse cara vai ser... F... Não. ISR. Império Espacial Rizão. ISR. 01. 01. Foguete. De baixa órbita. Ó. Muito chique o bagulho, mano. Beleza. Beleza. Um pilot. Beleza. Ótimo. Bora. Ah. Passou de 30 partes. Merda. Passou em quantas? 3. Então, vamos tirar a aerodinâmica. Coisa que os russos fazem, né? Faltou tira da aerodinâmica ou da estrutura? Pra que aguentar radiação? Aperta o T pra ligar o voo aerodinâmico. A gente tá sem baterias, hein? Ah. Launchpad. Depois a gente faz esse teste aqui. Tá. Vamos armazenar isso aqui. Enviar a temperatura. Foi. Enviou. Aí, voltou. É isso aí. Bora. Bora lá. Bora lá. O risão fez merda. E, ó. Deu muito certo não, hein? É, eu bati aqui, ó. E ranquei a asa, né? Né? Olha isso aqui. Eu tô totalmente sem... Corta o motor aqui que não vai rolar, não. Ainda, ó. Totalmente... A altura aqui, 10 mil. Totalmente ruim. O voo. Vamos voltar de novo. Vamos fazer de novo esse voo. Péssimo. Péssimo. Guarda aqui. Guarda aqui. Orbit. Ok. Vamos ver. Tá bom. Vamos subir um pouco na altura aqui. Vamos subir um pouco na altura aqui. Vamos começar a fazer o... Agora foi mais... Agora foi mais... Agora foi mais tranquilo, tá vendo? Tô fazendo o pitch aqui, né? O que que rola? Opa. Pode transmitir. Você tem aqui o lance da órbita do apoápice. Ó, o apoápice é a altura que a gente tá da Terra. Então, tem que diminuir o periápice e aumentar o apoápice. O apoápice tem que estar em uns 80 mil, 70 mil e o periápice tem que estar zero, né? Na verdade, ele tem que estar 70 também. Então, você tem que reduzir esses caras aqui. A gente tá reduzindo, ó. Aí, eu puxo pra cá, ó. Eu aumento a redução, ó. Quando eu jogo pra frente assim, ó. E eu empurro bonito, ó. Tá reduzindo e tá aumentando, ó. A gente tem que ficar de olho nisso aqui, pessoal, ó. Ó. Tá vendo? A gente não pode passar do apoápice sem antes ter atingido. Do jeito que eu tô fazendo aqui, não tá legal. Tá muito baixo o nosso apoápice, tá vendo? E o tempo pro apoápice, tá... Será que tá aumentando o tempo agora, né? A gente passou ele já. Ah, não. Não passou, não. Ih, eu liguei a antena aqui agora, no meio do calor. Ai, que beleza, risão. Ó. Bom, a gente tá com 60 mil e 200 e pouco aqui de periápice. Tá meio cagado, tá bom? Então eu vou ter que fazer o que eu tô fazendo aqui, ó. Empurrar o bicho pra frente. Ó, 70 mil. Pra gente fechar o circuito, ó. Tá vendo? A gente já tá na altura legal. Só tenho que empurrar o bicho pra baixo pra reduzir aqui, ó. Ó, tá reduzindo. 100km alto pra cacete. Uh, tá muito alto, porra. Vamos lá, esse número aqui tem que bater pelo menos 70 pra gente tá em órbita. Ó, estamos já circulando. Nossa, mas tá muito fudida essa nossa órbita. Ih, é 500km. Nossa, mano. Não tá em órbita. Ai, merda. Ficou meio bosta a minha órbita. Não, não fez isso, não. Nossa, um milhão de quilômetros. Ó. Não rolou, tá vendo? Não tá em órbita. Pra tá em órbita, tem que tá em 70km. O que a gente ganhou aqui? Um recorde de velocidade. E como nós não temos ainda upgrade, fica extremamente complicado. Ah, eu acho que a gente vai ter que pegar um pouco. Nossa, não tem... Estamos extremamente numa situação complicada. Bom, eu vou ter que acelerar no periápice. Bom. Vamos transmitir aqui. Transmitir aqui. Transmitir aqui. Nossa, 0%. Acabou a bateria nossa também. Não estamos com um painel solar. Mas tá uma varza isso aqui, né? Bom. Ó, não consigo nem girar direito. Bom, o que a gente pode fazer? Chegando aqui... Chegando aqui, mais ou menos... A gente pode... A gente pode... Fazer um... A gente pode acelerar aqui. Porque nós estamos no nosso... Apoápice. Ele sobe. A gente pode acelerar pro periápice que ele desce. A gente não vai conseguir fazer nada agora, porque... O único problema é comida, né? Que a gente... Eu falei pra você... Não, não vai precisar. Ó, a merda. Aê. Pausa aqui. Bom... Liga esse cara aqui. Aqui. Bom, volta, 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 volta. Aqui. Bom, beleza, ó. A gente tá no periápice. Tá diminuindo ele aqui, tá vendo? Pra gente conseguir... Entrar na atmosfera. Olha, ó. Beleza. E a gente tá desacelerando também, ó. Ó, ainda não. Só que não, hein. Só que não. Bom, estamos entrando num caralho só de velocidade pra dentro da atmosfera, hein? Ó, o periápice aqui é trinta e pouco mil, vai puxar a gente pra dentro. Vamos acelerar um pouco aqui, então. Vamos pegar esse liste de Google aqui. Deixa eu ver se eu review data aqui. Operatmosphere... Não, 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 não. O que você tá fazendo? Me explica o que você está fazendo, ser das trevas. Hã? O que você está fazendo, ser das trevas? Merda, né? Merda. Porque eu não mandei fazer nada disso. Ó. Olha lá, tá vendo? Eu não mandei fazer nada disso. Ó, tá vendo? Eu preciso virar ele pra essa parte aqui, ó. Olha aí, ó, já saiu. Ah, vai explodir. Como é que me sai o Shield? Ah, não, não tá aqui. Ainda tá aqui o Shield. Interessante, né? Deu a impressão que tinha saído, né? Ó, tá reduzindo a velocidade também. Tá esquentando demais. Ué. A atmosfera do planeta não vai pegar a gente, não? Vai, vai sim. Tá com cara não, hein? Tá com cara não, hein? É, não vai rolar, não. É, não vai rolar, não. Não vai rolar. É, não vai rolar. É, não vai rolar. É, não vai rolar. Porra. É, parece que tá reduzindo. Parece. 38, não, tá reduzindo assim, a velocidade também tá reduzindo, tá fechando a esfera assim, ó, porque assim, quando você chega em 30 e poucos mil, a atmosfera, a pressão da atmosfera, ela puxa você pra dentro do planeta, né, a gravidade, né, ela puxa, então, tava estranhando porque que não tava puxando, né. Mas tá certo, sim, olha, mano, sente pouco, olha como tá fechando a elipse, a esfera aqui, tá rolando, ó, como a velocidade tá diminuindo também, só tá demorando muito mais do que eu imaginava, né, deveria ter sido muito mais rápido, né, Deveria ter abortado antes, né. Mas já estamos com 33 mil, 140. Ó, mas nós estamos saindo da pressão. Porque olha só, onde a gente já tá, ó, viu? A gente vai dar mais uma volta na terra e quando chegar por aqui que ela vai começar a descer, ó. Tá vendo, ó? Vê que o fogo tá sumindo? Ó. Viu? Ó. A gente vai dar mais uma volta, deixa eu ver como é que a gente tá de supply. Ó, tá aumenta, vai aumentar aqui. Bom, era pra tá aumentando, né. Vamos ver se tem um pouco de bateria. Não, não tem. A gente precisa de painel solar, né. Eu acabei esquecendo algumas coisas aqui. Parece que da segunda temporada pra terceira eu esqueci como é que joga, né. Porque, pô, caraca, mano. Até que pariu. Ó, tá bem próximo, né. Vamos desligar o OSS porque não tá funcionando mesmo, tá sem energia. Bom, a nossa altura aqui, tá vendo? 95 mil metros, de novo. Quando eu chegar nessa próxima volta, ele vai... Ele vai resolver. Ó, o Apo Apsis, 115 mil. Aqui o Peri Apsis, 26 mil. Aí, aqui ele já vai entrar nessa próxima volta. Aqui ele já vai entrar. Ai, mano, é uma cápsula, assim, praticamente perdida, né. Se não fosse o fato... Da gente estar com... Com... Preso na órbita, já tinha ido pro saco, já, o Jabadai. Era a primeira, já. Tem um cara aqui, que eu acho que eu não instalei, que é o Light, que eu consigo clarear um pouco. Pra gente conseguir ficar mais... Pra ficar mais claro, né. Pra gravação não ficar tão escura. É que a gente não conseguiu fazer o contrato, né. Porque nós não chegamos a ficar em órbita. Aí, o Jabadai aqui, olhando. Império, risão, espacial. Olha. A Terra, imagina que desespero que não deve ser. Aí, estamos quase, ó. Não consegue ir mais rápido, porque ele não tá numa altura... Daqui ele vai chegar a 114 mil. E aí, ele vai baixar. Olha, o Jabadai, vocês percebem aqui na... Na câmera, que dá pra você ver a luz. Dele olhando, tá vendo? Ó, a luz ali, viu? Tá totalmente à deriva, né. Totalmente à deriva. Ótimo. Ótimo. Vamos, vamos que vamos que... Aí, ó. Câmera orbital, câmera chase, câmera locket e automática. Essa é a free. Aqui já estamos começando... Baixar, né. Ó, 72 mil. Tá baixando já. Bom, eu liguei aqui. Vamos ver se eu consigo girar, mas não vai girar. É, não vai girar, não. Eu tô tentando controlar aqui, mas sem eletricidade. Ó, difícil. Eu tô achando que eu tô controlando, mas na real eu acho que eu não tô controlando porra nenhuma, viu? Tô tentando de... De pouquinho em pouquinho... Dar uma limada aqui pra não... Não deixar ele virar de bico. Que aí, fodeu, né. Virou de bico, GG, um abraço. Ó, aqui eu tô tentando girar ele pra reduzir um pouco o atrito. Ó, tá vendo? Tô girando ele. Pra esfriar um pouco as peças. O atrito não ficar só em um pedaço. Mas o atrito tá bem uniforme. Então... Olha. Calorzão da porra, hein. Bora, Jebada. Aí você consegue, porra. Aê. Aí, ó. Ó, eu tô girando, ó. Uf. Beleza. Daqui a pouco o paraquedas já vai ficar beleza pra abrir, ó. É, ó. Já tá beleza pra abrir o paraquedas, ó. Viu? Ah, caralho, mano. Magulha é loucura, mano. Magulha aqui é loucura. Loucura, loucura, loucura. Jebadaia rocks, mano. É por isso que no Império Intergaláctico do Rizão, nós temos que ter pilotos assim, na loucura, entendeu? Porque missão perdida. Missão perdida. Totalmente fodida a órbita. Totalmente na bosta. Jebadaia conseguiu retornar a Kerbin. E com um monte de ciência, menos o Science Junior, né? O Science Junior abraçou. E, ó, de fato, a gente realmente, nós não estamos com a proteção aqui não, viu? É só o pod mesmo. O pod é que tancou, viu? Olha. Porque o negócio voou. Quando o Science Junior foi pro saco, o negócio aqui voou. Ha, 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 ha. Êêêê. Tá bom. Caramba, hein, Jebadaia. Primeira missão e quase abraçou já, hein? Aí sim, hein? Ok. Vai até esfriar, né? Não é que caramba, vai até... Armazena aqui. E... Recovery Vessel. Ha, 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 ha. Foi na loucura agora, hein, pessoal? Quase, hein? Bom, 94 pontos de ciência. Mil de fundo das partes recuperadas, a gente perdeu algumas coisas. Não ganhamos reputação. E não ganhou XP, caramba. Fez um puta rolê desse e não ganhou XP. Zoado, hein? A gente precisa chegar aqui. Aqui. É isso aqui mesmo. Então, pra vir aqui, a gente precisa de Miniaturization. Advanced Electric. Então, mas a gente precisa de painel solar, velho. Aqui tem painel solar. Thermal Control. Tem, tem uns painéis solares bosta aqui. Mas a gente vai ter que pegar esse aqui e seguir pra cá, senão não vai rolar. Hum, e aqui também é 300 pontos de ciência. Bom, não vai... Mesmo que a gente venha pra cá, não vai adiantar. Porque... A gente só pode ter 100 pontos. E... Pra atualizar... Precisa de 451 mil. Então, a melhor é a gente gastar esses pontos com... Com outras coisas. Lounge Escape. Space Exploration. Barômetro. Heavy Rocketry. Propulsion Systems. Advanced Construction. Hidraulics. Aerodinâmics. Série de coisas pra gente fazer... Avião. Inline Turbojet. Legal. Bastante coisa interessante. E Landing. Bom, vamos ver... O que a gente faz pra... Pra melhorar a nossa missão. E... Depois disso... A gente avalia... Pra onde nós vamos investir pontos. Porque... Nós não podemos passar daqui, né? A gente só pode investir 100. E aqui é 160. Então a gente tem que ter 500 pontos. Não é não? Aí a gente pode investir até aqui. Mas é 400 pau, né? Uma grana. Pra isso a gente tem que fazer missão. Bom, é isso aí galera. Valeu. Grande abraço. E até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma